Eu te dei o ouro do sol, a prata da lua, te dei as estrelas Pra desenhar o teu céu, a linha do tempo O destino escreveu, com letras douradas Você e eu, há quanto tempo eu esperava encontrar alguém assim Que se encaixasse bem nos planos que um dia fiz pra mim